Olá povo amado, povo querido, estamos iniciando mais um dia da nossa Novena Maria Passa na Frente. Este mês de abril tem sido muito especial, mês em que celebramos a ressurreição do Senhor, mês da divina misericórdia de Jesus para nós. Hoje também confiemos tudo ao doce coração da sempre Virgem Maria. Quero convidar você também a nos acompanhar pelo nosso perfil no Instagram, arroba novenamariapassanafrente e também enviar os seus pedidos e intenções através do nosso site juntos.redevida.com.br e com muita alegria iniciemos mais um dia da nossa Novena Maria Passa na Frente. O Papa Francisco ensina que Maria nos ajuda a crescer humanamente e na fé, a ser fortes e a não ceder à tentação de ser homens e cristãos de uma maneira superficial, mas a viver com responsabilidade, a ascender cada vez mais ao alto. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente, um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, Maria, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, quinto dia da nossa novena perpétua, pediremos, Maria, passa na frente do fortalecimento da minha fé. Como Maria, precisamos acreditar no projeto do amor de Deus, nos planos que o Senhor tem para nós e é a fé que nos sustenta também no nosso caminho de santidade. Por isso, hoje, entregamos ao doce coração da Virgem Maria as intenções pela nossa fé e por nós, para que acreditemos como Maria. Também invocamos as graças e dons do Espírito Santo, rezando juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos neste dia, Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente para que eu tenha uma fé viva e comprometida com os meus irmãos. Maria, passa na frente para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Maria, passa na frente para que a minha caridade cubra uma multidão de pecados. Maria, passa na frente para que eu tenha uma vida de oração. Maria, passa na frente da minha audição espiritual. Maria, passa na frente para que tenha eu ouvidos de discípulo e boca de profeta. Maria, passa na frente para que minha fé seja associada às boas obras. Maria, passa na frente para que eu tenha uma profecia no olhar. Maria, passa na frente para que eu tenha uma profecia no olhar. Maria, passa na frente para que minha fé seja a sal da terra e luz do mundo. Maria, passa na frente para que minha fé seja a sal da terra e luz do mundo. Santo de Deus. Peçamos que Nossa Senhora passe na frente da nossa fé. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria passa na frente, Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando todos os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém! O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléufas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros e estes confirmaram. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Meus irmãos e irmãs, que alegria celebramos estas oitavas da Páscoa. Jesus vai aparecendo aos discípulos, que claramente tinham dificuldade de acreditar, pois ninguém havia ressuscitado antes Jesus. Muitos haviam nascido antes dele, mas ninguém havia ressuscitado ainda. É uma novidade, claro que há uma dificuldade até de acreditar nisso. E Jesus parte o pão, que ele já havia feito muitas vezes, para que eles o reconhecessem. E hoje, nós também, claramente, temos esta certeza, precisamos pedir permanece conosco, Senhor. Fica conosco e Jesus ficará. Peçamos isso, fica conosco no meu coração, nos meus pensamentos, para que eu possa viver como alguém ressuscitado. Diante de Jesus ressuscitado, se o Senhor permanece em nós, nós viveremos também como ressuscitados. Aquilo que era velho deve passar e o novo de Deus também hoje nos encontre. Que Jesus possa partir o pão diante de nós e que acreditemos verdadeiramente nele. Ainda te desejo uma feliz Páscoa, vivendo também esta novena Divina Misericórdia e pedindo sempre, Maria, passa na frente. A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação, a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa então o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar como Maria este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena, Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações onde chamar-me de bendita, o poderoso fez por mim maravilhas, santo é o seu nome, seu amor de geração em geração, chega a todos os que o respeitam, demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida, Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Passando na Frente É sempre uma alegria receber o seu testemunho, sua partilha, o seu pedido de oração, escreva para nós todos os meses, quantas vezes você quiser, é uma alegria. E quando eu digo para você que eu estou acompanhando também, que você escreve através do nosso Instagram, não estou mentindo, hoje a Cláudia Cal Araújo mandou uma mensagem pelo nosso Instagram, arroba, novena, Maria Passa na Frente. Você pode fazer isso também pelo nosso site, juntos.redevida.com.br E lá no nosso Instagram você acompanha também os bastidores da novena, como tem sido também a preparação desses nossos encontros. E ela escreve assim, a Cláudia Araújo, Louvado seja Deus por isso, que Nossa Senhora continue, viu Cláudia Araújo, passando aí também diante da situação com o seu pai, também de você, pela paciência necessária nesse momento. Te agradeço pela sua partilha. Muito obrigado. Deus abençoe você. Que alegria receber o seu testemunho, a sua partilha, saber como tem sido a novena, a Maria Passa na Frente para você. Por isso, se você ainda não enviou o seu testemunho, escreva para nós, mande o seu vídeo, deixa que eu possa saber como está sendo a novena na sua vida. Escreva para nós, ligue agora, 11-4200-8080, ou também o nosso WhatsApp exclusivo da novena Maria Passa na Frente. E mandando o seu vídeo, ligando para nós, partilhando o seu testemunho no 11-9-1300-9207. Escreva para mim, eu vou ficar muito feliz em receber o seu testemunho. Aqui na Rede Vida, nós recebemos todos os dias, milhares de mensagens, e-mails e cartas, e muitas dessas cartinhas e dessas partilhas, são também testemunhos de pessoas que nos contam que moram em asilos, ou até mesmo vivem sozinhas em suas casas, e a sua única companhia tem sido a Rede Vida, a nossa rica programação. Tem sido esse instrumento para manter viva a força dos seus dias, a sua fé. Dia e noite, as suas televisões estão ligadas na Rede Vida, acompanhando a nossa programação, rezando com a gente, assistindo e participando das missas, entrevistas, terços, novenas, e nesse momento, por exemplo, eu sei que muitas pessoas contam com a nossa oração, contam com a nossa intercessão. Essa é a importância da Rede Vida, por isso eu preciso fazer um apelo a você. Seja também você filho de Maria, se torne parte desta grande família dos filhos de Nossa Senhora, e nos ajude a manter a novena Maria, passa na frente e no ar, assim como toda a programação da nossa Rede Vida. Se você ainda não é do enfeitor desta grande obra, e quiser puder nos ajudar, ligue agora mesmo para o 11 4200 8080, ou acesse o nosso site, juntos.redevida.com.br, para conhecer outras formas de fazer a sua doação. Te agradeço por isso, espero por você, nós contamos com você. Benção do Santíssimo. Eu quero agradecer a você que tem acreditado nesse nosso projeto, estado junto comigo aqui na novena Maria Passa na Frente, se tornado inclusive bem feitor desta obra. Também você que escreve para nós, partilha o seu testemunho, o seu pedido de oração, e hoje eu agradeço a Elma da Penha Hortolani, de Domingos Martins, do Espírito Santo, Isabel Regina da Rocha, Retamar, de Contagem, Minas Gerais, Célia Maria Rosa de Oliveira, do Rio de Janeiro, capital. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia. Agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados, e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus, sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, a criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos, para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde-a, leve-a também aos enfermos, e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena. Maria que vai passando à frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida, e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção. Creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante, e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá, meus irmãos e irmãs, eu quero também rezar esta nossa Dezena do Terço, Maria Passa na Frente. Rezar nesta Dezena, de forma muito especial pela nossa fé. Maria Santíssima nos ensina que a fé pode mover montanhas. É pela fé que nós encontramos os milagres de Deus, que a missão que o Senhor nos dá como deu a ela, se torna possível. E aí, por isso, somos capazes. Por isso, rezamos esta Dezena do Terço na intenção da nossa fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos, Maria, passa na frente da minha fé. Maria, passa na frente das pessoas que estão desacreditadas. Maria, passa na frente dos que estão vivendo o luto. Maria, passa na frente das pessoas desaparecidas. Maria, passa na frente das almas que estão no purgatório. Maria, passa na frente da minha paróquia. Maria, passa na frente do Papa, dos Bispos, dos Padres e de todas as autoridades da Igreja. Maria, passa na frente dos irmãos, também de outras religiões. Maria, passa na frente da paz em todo o mundo, pelo fim da guerra em tantos lugares. Maria, passa na frente da crença, para que seja incondicional. Nós hoje pedimos isso, que Nossa Senhora passe na frente e nos ajude a ter uma fé que não se abala, mesmo diante das dificuldades do nosso caminho, das nossas estradas da vida. Que você possa, como Maria, que viveu dificuldades ao longo da sua história, mas acreditou que Deus estava cuidando de tudo, assim seja também para nós. E que desça sobre você a tua fé, para que você acredite nos impossíveis de Deus e acredite que para Deus nada é impossível. A bênção, proteção e paz de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Querido irmão, querida irmã, estamos encerrando mais um dia da Nossa Novena Maria, passa na frente. Que alegria contar com você, sua presença, sua oração aqui comigo. E eu te espero amanhã para mais um dia da Nossa Novena. E se você ainda não mandou o seu testemunho, sua partilha, sua intenção de oração, escreva para mim agora mesmo, através do nosso WhatsApp, que é o 11 9300 9207 ou ligue no 11 4200 8080 ou ainda no nosso site, juntos.redevida.com.br Eu quero conhecer a sua história. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às duas da manhã, às oito da manhã, aos sábados, às onze horas da manhã e aos domingos, às seis e meia. E amanhã, eu espero por você. Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto